E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. O vídeo hoje é novamente sobre Mobile Legends Adventure pra gente poder ver as notas de atualização aqui dessa semana no jogo. Então, bora lá, sem muitas delongas, eventos, aviso e notas de atualização. E já começamos falando sobre a festa na praia, né? Saudações aventureiros, você recebeu seu cobiçado convite para a festa na praia? A aguardada festa na praia anual está quase chegando na ilha Gretchen. Então, né? Aqui nessa sexta-feira já vai começar a primeira parte, digamos assim, do evento de aniversário, né? Porque são divididos em duas partes e aí essa semana começa a primeira parte, semana que vem a segunda parte no servidor de testes, é claro. E aí nesses eventos, geralmente eles dão bastante recompensa. Do ano passado, o evento de aniversário foi bem interessante, deu bastante recompensa boa, né? A primeira vez nem que foi tão bom assim, mas do ano passado foi bem legal. Então vamos ver se vai continuar, né? Sendo um bom evento. Já começou dando aquela CD que ontem, né? Aquela CD que é referente a esse evento de aniversário. Então já tá começando a vir coisas sobre isso, né? Continuando, aqui tá a lenda da Miragem de Atos 6, Capítulo 1, né? Castelo Eberlain, após a noite e seis, tá chegando. O misterioso mago Valens é difícil de rastrear, mas Eudora finalmente encontrou uma pista no Castelo Eberlain. Complete a capsa 5620 para desbloquear. E é hora de liberar o poder ilimitado do novo artefato glorioso. Foi-se da Inquisição. Você pode obtê-lo no Capítulo 1 do Atos 6. Olha só a Castelo Eberlain, após a noite e seis, das lendas da miragem. Então é isso daí. Realmente está chegando novos artefatos gloriosos, né? Porque esses artefatos, eles se chamam gloriosos, né? Ou será que é uma nova categoria? Estão falando de artefatos, artefatos sagrados. Então tá vindo uma nova classe de artefatos. Porque esses aqui são artefatos, esses aqui são artefatos sagrados. E agora estão vindo uns artefatos gloriosos. Que provavelmente vocês vão ter categoria acima dos sagrados, né? Porque eles são gloriosos. E aí provavelmente isso daqui é de lutador, né? Talvez foi-se da Inquisição. Ou talvez é uma parada mais de... Tá ligado, né? Quem entendeu a piada entendeu. Foi-se martelo. Mas está aqui, né? O novo artefato chegando. Então isso já mostra que na miragem atual é melhor comprar um pouquinho de pó, né? Vai que você precisa para esse novo artefato. Eu não sei como é que ele vai evoluir. Mas talvez seja interessante comprar. Ou então aguarda até, né? A sexta-feira para a gente poder ver qual é. Apesar que aqui fala que vai estar disponível no dia 9 do 8. Que é basicamente hoje. Será que já está aqui? Cenas da Miragem? Não. É, eu acho que... Só bugou mesmo. Então realmente acho que eles só escreveram errado ali. Então vai chegar na sexta-feira. Que não faz sentido chegar hoje, né? Realmente devem ter escrito errado. Mas bem. Sexta-feira a gente descobre. Continuando. Invocação Estelar está disponível. Junte-se agora para tentar obter a Yuri na época Laila Meca e reivindicar incríveis recompensas. Mas espere. Não apenas isso. Abundantes recompensas de nível também aguardam a sua vitória. Disponível no dia 11 do 8. Invocação Estelar? Nossa. Então aparentemente vai ter um novo tipo de invocação. Que você desbloqueia na campanha 2945. Que vai estar disponível a partir de sexta. E aí nessa invocação Estelar você pode obter a heroína Meca Laila. Ok. Que é um personagem híbrido. Então talvez seja tipo uma súplica divina. Só que de personagens híbridos. E aí a gente pode tanto ganhar Meca Laila quanto reivindicar incríveis recompensas. Mas não só isso. Abundantes recompensas de nível também aguardam sua vitória. Então tem alguma coisa ali que a gente pode ganhar por evoluir o nível do Summon. Talvez até porque é uma invocação Estelar. E o Stellar Fantasy que é o equipamento Estelar. Ele também evolui ali de level. Então talvez funcione dessa forma. Vamos ver. Então sexta-feira bastante coisa para a gente realmente correr atrás e entender. Notícias emocionantes. Capítulo 81 foi adicionada a campanha. Vamos embarcar em novas aventuras emocionantes juntos. Ah tá bom. Capítulo 81. Daqui a três anos eu chego lá a se bobear quatro. Então novo capítulo da campanha para o RZTV poder jogar. Que ele deve estar esperando lançar. Evento de aniversário. Finalmente evento de aniversário bem interessante. A parte 1 dele. Um novo artefato glorioso. A gente tem que entender qual é o benefício desse artefato glorioso. Porque o artefato sagrado já é bem forte. Principalmente o de lutador né. Se você queria lhe dar força. Se também for de lutador. Talvez tenha que ser né. A gente espera que ele seja mais forte que o artefato sagrado. E aí será que só dá para usar em um boneco? Será que dá para usar em vários bonecos? Tem que também entender. Mas é bem interessante deixar seus pós. E aquele itemzinho azul da miragem guardado né. Esse item aqui que a gente consegue comprar. Em vez de comprar a poção e o outro artefato. A gente compra ele aqui no reino de Sansara. Esse item aqui. Então é melhor deixar esse daqui guardado. E os pozinhos guardados. Para entender como é que evolui esse item novo né. Isso é bem importante. E daí também tem a nova invocação estelar né. Que a gente precisa entender como é que ela funciona. Mas é da Mechalile que para mim é ótimo. Porque preciso dela para pegar a Embrama Quimera. Além de ter outras recompensas inclusas nisso. E o novo capítulo 81 para a RGTV. Realmente. Fight Note bem curioso de fato. Então sexta-feira tem bastante coisa interessante. Para a gente poder conferir né. E é basicamente isso rapaziada. Então sexta-feira bem cedinho. Eu vou estar trazendo um vídeo para vocês. Mostrando tudo isso daqui. Eu estou bem ansioso para ver. O que são cada uma dessas coisas. Principalmente essa invocação e esse novo artefato. E talvez né. Talvez. Não estou supondo nada. Essa invocação estelar. Seja justamente para os personagens UR. Em um futuro bem distante. Mas aí. Isso aí fica para depois. Por enquanto vamos focar na Mechalile. Esquecer os heróis UR né. Mas é isso. Se você gostou do vídeo. Não esqueça do like. Se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu.